Aprende a escutar, gritando Aprende a convidar, no acento Aprende a sofrer, querendo Aprende a chegar, esperando Aprende a fugir, confondando Aprende a escutar, descartando Aprende a vagar, resistindo Aprende a acertar, fracassando Aprende as vagas, que nasceu O que o que vai ensinar A ignorância, pra lá, pra o medo Ainda me dá tudo, perguntar por quê Subiu na rua e com o meu desejo Só não brincar, não dá mais velha Aprende a lugar, sigo em frente Aprende, só nascer, nem estou sendo E de virar, de sofrer, de sangrar A subir, de ver, de calhar E de virar, de sofrer, de sofrer, de sangrar Aprende a missão, não confunde a encher É uma luta, se ela estender Gostei de fazer um bom aluno, mas eu nunca penso que tudo eu sei Convidentes de retorno, saber é meu super poder Aprende a lugar, sigo em frente Aprende, só nascer, estou sendo E de virar, de sofrer, de sangrar A seguir, de perder, de calhar, de tudo Aprende que a cicatriz, valoriza a vitória Aprende que não existe eterna devor Aprende a creia no meu próprio coração Por isso, eu tô com a nossa sem medo da decepção Aprende que é a estender, não me perdi Não se enganar revolução Se ilusão, não afita o meu coração Aprende que o maladeiro Checa a luz nas mãos É a maior satisfação Não é ter um milhão Não é o estado que é isto Esquecer o meu A misão, não tem a missão de entender Que sempre haverá uma missão de aprender Que cada vez que nós morremos Aprendemos a renascer E se que a verdade faz passar limites da prudência O lugar é um dos muitos nomes da inteligência Eu sou antes de estudante Em essência é ser feliz Ser um eterno costumante É um eterno aprendiz Aprendi a voltar Se andando em frente Aprendi só a ser Quem estou sendo E te gritar De sofrer O dinheiro Aprendi a voltar Se andando em frente Aprendi só a ser Quem estou sendo E te gritar De sofrer De sangrar E te perder De falar Com tudo e sabendo Com tudo e sabendo Com tudo e sabendo Com tudo e sabendo